Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Geste Mário Comigo, João Francisco. Galera, muita gente aí acessando meu canal do vídeo, especificamente no vídeo que eu fiz aí do Banco Pan, mostrando aqui meu dia-a-dia, acabei fazendo e desbloqueando meu cartão, mostrando aqui o aplicativo, como tá funcionando. Muita gente quer agradecer aí os comentários, os likes, as inscrições aí no canal. Muito obrigado a todos, continue participando. Então, o comentário que mais está tendo aí no vídeo é que a galera tá dizendo que não tá conseguindo fazer Pix. Do mesmo modo que eu fiz o vídeo, eu desbloqueando o meu cartão, que a galera tava falando que não tava conseguindo desbloquear, eu vou fazer o vídeo que agora eu fazendo um Pix, usando o Banco Pan, que a galera toda tá aí revoltada e falando que não tá conseguindo fazer. E eu vou mostrar aqui, tá funcionando, pelo menos comigo tá funcionando. Aí vocês têm que ver, galera, se não é só internet, se não é só Android, talvez já tá um pouco abaixo aí da versão do Banco Pan agora, que tem isso também, tá? Muitos aplicativos se atualizam e o Android vai deixando de funcionar. Isso acontece tanto aí pro Facebook, pro WhatsApp, todos os outros aplicativos, muitos aplicativos acontecem isso, tá? Então, galera, tem que observar muito qual o seu telefone, o Android do seu telefone, que não esteja funcionando. O Pix aí fala assim, ah, mas o Pix de outro banco funciona, só do Pan que não. Mas cada aplicativo tem a sua versão. Então, vamos lá, pro vídeo não ficar muito longo, deixa eu dar demonstrativo aqui, eu fazendo um Pix da minha conta Banco Pan, pra vocês verem que pelo menos algum telefone ele funciona. Não é tão ruim assim, beleza? Só mudar a tela aqui. Aí, galera, já tô aqui na tela do meu telefone. E agora, vou procurar aqui o banco. Beleza, já entrei. Aqui, galera, ó, na parte inicial, né? Conta corrente já tá aqui. É só rolar pra cima, ó. Que você vai ter acesso tudo direcionado à conta corrente. Vou voltar aqui de novo. Se você jogar pro lado, você vai ter que, ó, as coisas do seu cartão. Eu não vou colocar, porque tem dados que eu não quero mostrar aqui agora. Mas se você deixar muito like e os comentários dizendo, pedindo aí pra mim poder fazer um vídeo de cada função aqui do Banco Pan, eu faço, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui pelo tema do vídeo de hoje, que é o Pix. E você entrou, você vai ver seu saldo, obviamente, se tem ou não, né? No caso aqui, o saldo, eu deixei esse saldo pra fazer esse vídeo de hoje. Eu tenho um limite emergencial aqui de 50 reais. Puxar de baixo pra cima. Pra acessar... Pra acessar aqui toda a aba referente à conta corrente. E de início aqui já tá aqui, ó, Pix. Que é onde que a galera aí tá comentando. Então, cliquei no Pix. Agora ele vai dar todas as opções de você fazer o Pix, ó. Pagar com QR Code. Pix, copiar ou colar. Ou seja, ir colar uma chave aí de alguém. Pagar alguém. Cobrar alguém. Tá vendo, galera? Essa função cobrar alguém. Tem poucos bancos digitais que tem essa função, tá? Que aí você gera um valor, manda pra pessoa. E muito mais rápido ainda, tá? E pagar alguém sem a chave fixe. Você pode pagar alguém sem estar usando a chave fixe. Se vocês quiserem muito que eu falo sobre cada aba dessa, deixa um joinha e deixa nos comentários aí, tá galera? Que eu faço outro vídeo. Exclusive falando de cada abinha dessa aqui, ó. Como que funciona, o que que significa. Combinado assim. Então, vamos lá. Nós vamos aqui pagar alguém. Já que eu quero fazer o Pix pra alguém. Então, vamos lá. Cliquei em pagar alguém. Aqui é a pessoa. Eu vou escolher um telefone. Se a pessoa passar a CP vai ser CPS. Se a pessoa for CNPJ, CNPJ. Isso aí eu acredito que todo mundo já sabe. Se for o e-mail por e-mail. Todas as possibilidades tem como cadastrar como chave fixe. Então, eu vou pelo um telefone. Continua. Agora eu vou digitar o número do telefone. Referente a chave fixe que eu quero pagar. Vou colocar o meu aqui mesmo, tá galera? Vocês vão ficar sabendo qual é o meu Pix aí. Então, 27 que é o estado. E o número do telefone. Beleza. Continua. Continua. Tá aí as informações. Ele vai te dar a ciência. É a pessoa que você mesmo quer pagar. Tá vendo, galera? Até agora eu não dei o erro nenhum. Não dei o mensagem nenhum. E tá indo tudo bem. Vamos lá. Não vou... Torcer por agora. Confirmou que é o valor de pagamento. Meu saldo é 11. Eu vou colocar aqui 5 centavos. Um centavo. Um centavo. Para vocês verem. Um centavo. Continuei. Uma descrição aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Teste. Pix. Pronto. Aí ele vai pedir outra confirmação, galera. Confirme seu pagamento Pix. Para o Ivan Francisco. Sou eu mesmo. E todos os dados aqui. Se quiser configurar todos os dados, é só clicar aqui embaixo. Viu? Até agora, como vocês podem acompanhar, sem corte. Não teve nenhuma mensagem de erro. E nada me atrapalhou fazer o Pix. Então, tá funcionando. Alguém que esteja com esse problema aí de não estar conseguindo fazer Pix. Desinstala. Instala o aplicativo de novo. Limpa alguns cash do telefone. Porque, ó. Tá funcionando. Então, vamos lá, galera. Vou confirmar. E vamos ver se agora é realmente fazer o meu Pix. Ou se vai dar alguma chave de erro. Que todo mundo está falando aí. A última etapa. Ó. Estão validando sua transação com segurança. Digite a senha do seu cartão. É. Preencheu. Então. Só vou dar um corte aqui, galera. Para vocês não verem a minha senha. E já. Volto aqui. Pronto. Galera. Já coloquei aqui os quatro dixos que é a senha do meu cartão. Eu escolhi. Quando eu desbloqueio o cartão. Tem uns vídeos aí no meu canal. É só dar uma olhadinha. Em todos os vídeos aí. Que vocês vão ver. Que lá tem um vídeo. Mostrando desbloqueando o cartão. E lá eu criei a senha. E essa senha eu estou usando aqui agora. Para terminar o Pix. Então vamos lá. Continuar. E vamos ver a mensagem que vai dar. Estão validando sua transação com segurança. De novo. Está aí galera. Está aí galera. Pagamento do Pix realizado com sucesso. Você pagou um centavo a João Francisco. Vê comprovante. Vou finalizar. Está aí que o Pix no Banco Pan está funcionando. Então galera. Vocês tem que verificar o que está acontecendo. Liga para lá. Entre em contato com eles via WhatsApp. Via telefone aí. Central de atendimento. E para ver o que está acontecendo. Porque vocês podem observar. Sem corte nenhum. Durante o vídeo todinho. Que o Pix está funcionando. Finalizar aqui. E voltou de novo aqui. Se eu quiser fazer outro Pix. Então é isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou aí. Deixe o joinha. Compartilhe esse vídeo. Para que outras pessoas. Ficam sabendo também. E eu convido a vocês. Se não for inscrito. Se inscrever no canal. Para poder ajudar o nosso canal. A bater a meta dos 10 mil. Nós estamos indo rumo aos 10 mil inscritos. Fechou? E eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos. E eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.